Olá, pessoal! Como vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre animais. Na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre animais. Vocês lembram que na última aula, vocês aprenderam sobre os animais farmados? Vocês lembram que na aula passada, vocês aprenderam sobre os farmados, que são aqueles animais que vivem na fazenda? Sim. Então, nessa aula, nós vamos estar mais familiarizados com animais que moram na selva. Dessa vez, nós vamos nos familiarizar mais com animais que moram na selva. Então, vamos iniciar o capítulo 8 do nosso livro, ok? Capítulo 8. The Jungle, a selva. Vamos conhecer alguns animais que vivem na selva. Olha que interessante. Look at the pictures. Olha para as imagens. Nós temos lion, elephant, giraffe, monkey. Monkey. Não é monkey não, tá? É monkey. Hippo. Hippo. Crocodile. Crocodile. Snake. 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 Esses animais são wild, são selvagens. A gente não tem eles em casa, tá? O máximo que a gente pode ver eles é quando a gente vai num lugar chamado zoo, tá? Um zoológico. Alright. Excellent. Vamos olhar com essas duas figurinhas aqui e entender o que eles estão dizendo. Elefants can walk. 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 Yes. Yes. They can. Elefants can walk. Elefantes podem caminhar. Claro que podem caminhar. But elephants can't jump. Mas elefantes não conseguem pular. Because they're too heavy. Eles são muito pesados. Eles não conseguem pular. Não conseguem jump. Jump. No, no. But walk. Yes. Caminhar sim. Agora monkeys, ó. Monkeys can jump. Yes. Chup. Chup. Saltar, né? Jump. Pular. Yes. Monkeys can jump. Excellent. Já os elefantes can't, cannot jump. Já não podem pular, né? Alright. But monkeys can't fly. Can't fly, ok? Os macacos não podem voar. Ok? Alright. But they can't jump. Mas eles conseguem pular. Continuando. Agora vou fazer algumas perguntinhas pra vocês. Pra medir o conhecimento que vocês têm sobre animais que vivem na selva. Answer yes or no. Vocês vão responder a minha pergunta com yes ou com no. Tá bom? Eu vou falar can, que é poder, né? Vamos lá. Letra A diz assim, ó. Can ripples jump? Can. Pode, né? Ripples. Hipopótamos. Jump. Jump. Pular. Jump. Imagina aí. Can ripples jump? Yes or no? No. They can't jump. Eles não podem jump. Tá? Agora continuando aqui. Can crocodiles jump? Can. Pode, né? Crocodiles. Crocodiles. Jump. Pular. No. Can monkeys jump? Can monkeys. Monkeys podem jump? Yes. Can you jump? Yes. Você pode. Jump. Você pode pular? Você pode fazer um jump? Yes. Igual as crianças aqui, ó. Jump. Yes. Então, só repetindo. Can you jump? Você pode pular. Se eu te perguntar can you, pode você jump, pular? Você vai dizer yes. Agora se eu perguntar pra você assim. Can you fly, voar? No, you can't. Next page, próxima página. Nessa página aqui nós temos a Connect the dots and find the animals, then color. Vamos descobrir quais são os animais aqui. Vamos circular só o nome correto, tá bom? What's this? A lion or a hippo? I think it's a hippo. What's this? A giraffe or a lion? I think it's a giraffe. What's this? A crocodile or an elephant? It seems to be a crocodile. What's this? A monkey or a hippo? It's a monkey. What's this? A lion or a snake? A lion, of course. Muito bem, crianças. Agora que vocês já circularam, está na hora de vocês cobrirem os dots, os pontinhos e formar os animais, ok? Muito bem. Muito bem. Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Fernando, next page. Extra challenge. Desafio extra. Look and mark. Nós vamos marcar um certo quando o animal poder fazer aquela atividade, tá bom? Por exemplo, crocodile, nós temos aqui um crocodilo. Nós temos aqui três ações. Jump. Pular. Swim. Swim. Nadar. E por último, nós temos walk, que é caminhar. Eu vou perguntar para vocês, tá bom? Então, can a crocodile jump? No. Can a crocodile swim? Yes. Can a crocodile walk? No. No. Então, just swim, ok? For crocodile. Let's go to lion. Vamos para o leão. Lie. Can a lion jump? Yes. Lion can jump. Yes. Can a lion swim? I don't know. Eu acho que eles conseguem sim swim quando estão em perigo. Yes. But not very good, né? Eu acho que os felinos não são tão bons assim em natação. Os dogs são melhores. Walk. Eles podem caminhar? Yes. Monkey. Can a monkey jump? Yes. Can a monkey swim? No. Can a monkey walk? No. Can an elephant jump? No. Can an elephant swim? No. Can an elephant walk? Yes. Can a hippo jump? No. Can a hippo swim? Yes. Very good. Can a hippo walk? Yes. Então vamos ver quem fez umas pontes aqui. Crocodile. One. Lion. Two. Monkey. One. And elephant. One. And hippo. Two. Yes. So this is my analysis. So this is my analysis. Essa é a minha análise, tá bom? Vocês podem ter uma resposta diferente da minha. That's okay. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Lion. Lion. Hippo. Giraffe. Elefante. Crocodile. And snake. E é isso por hoje. This is all for today. See you next class. Goodbye. Bye. Bye. Tchau